Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Boleiragem News e galera no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí do interesse do Grêmio na contratação do atacante Pedro que hoje atua lá na Fiorentina só que antes de começar esse vídeo como de costume se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo e também não se esqueça de deixar aquele seu like nesse vídeo porque assim você vai fortalecer demais o nosso trabalho aqui dentro do YouTube demorou? Então chega de enrolação sem mais delongas, bora começar esse vídeo bora falar um pouquinho mais aí do time do Grêmio que tá buscando aí um atacante pra próxima temporada e traçou aí como seu alvo preferido para a próxima temporada o atacante Pedro de 22 anos que pertence à Fiorentina aquele mesmo Pedro que defendia o Fluminense algum tempo atrás se transferiu pra Fiorentina o Grêmio tem um interesse na contratação deste atacante pra essa temporada né a temporada já vai começar daqui a alguns dias e o Grêmio tá buscando reforçar ainda mais a sua equipe pra disputa do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, enfim o Grêmio quer montar um time competitivo pra disputa dessas competições porém essas negociações com o Pedro vão ser um pouquinho complicadas porque o Grêmio tem a concorrência aí do Flamengo um forte concorrente nessas negociações porém o Grêmio tá um pouco motivado e tem uma moeda de troca muito forte que também chama a atenção da Fiorentina lá na Itália trata-se do Kahneman né mano o Grêmio tem essa moeda de troca digamos assim é um jogador importante pra equipe do Grêmio mas segundo a Fiorentina e segundo alguns jornais lá da Itália se o Grêmio quiser contratar o Pedro vai ter que ceder o Kahneman lá pra Fiorentina porque a Fiorentina tá com interesse na contratação do jogador e também tá disposta a pagar aí cerca de 6,7 milhões de euros aí nessa negociação hoje girando em torno aí dos 28 milhões de reais alguma coisa assim né pra uma proposta oficial aí pra tirar o Kahneman lá da equipe do Grêmio mano e esse valor aí poderia ser utilizado pelo Grêmio para bater um pouquinho aí dos direitos econômicos do Pedro né que seria um jogador assim que chegaria pra brigar por titularidade na equipe do Grêmio é um jogador que se destacou bastante na equipe do Fluminense se transferiu pra Fiorentina e não vem atuando muito bem lá na Fiorentina então o Grêmio tá com interesse na contratação do Pedro né só que a Fiorentina já disse que pra liberar o Pedro vai querer o Kahneman em troca e o Flamengo também tem um interesse na negociação do Pedro então é uma negociação um pouco difícil né pro Grêmio mas segundo aí os diretores de futebol da equipe do Grêmio eles não vão descansar aí até contratar o atacante Pedro aí pra próxima temporada na minha opinião é um jogador que chegaria pra reforçar bastante esse ataque do Grêmio que tem uma equipe forte né e precisa de um homem ali mais à frente pra ajudar o Everton Cebolinha ali enfim os homens de frente da equipe do Grêmio então eu vejo hoje que é um jogador que chegaria sim pra agregar essa equipe chegaria pra ajudar a equipe do Grêmio na Libertadores né que é uma competição muito difícil pro Campeonato Brasileiro também que precisa de jogadores porque é um campeonato muito longo então o Grêmio só ganharia com essa negociação aí do Pedro pra próxima temporada eu acho um jogador muito bom né eu gostaria muito de ver no meu time e eu acho que o Grêmio ganharia demais aí com essa negociação do Pedro pra próxima temporada o vídeo vai encerrando por aqui espero que tenham curtido se você curtiu não se esqueça de deixar o seu like isso é muito importante se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também ficar por dentro de tudo que tá rolando com o seu time demorou? um grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí Obrigado.